E aí, galerinha do YouTube, beleza? Bom, galera, mais um vídeo de game atirador E hoje eu vou trazer pra vocês uma arma que eu pego muito bem Que é a 8A680, ok? A 8A680, galera, é um rifle, é um escopeta, como vocês preferirem chamar aí, né? Cano duplo, ok? Ela já vem com essa paradinha no meio aqui Ela é bem bonita, mano, ela trabalhar, tem um trabalho aqui à mão, eu acho que é feito, certo? E eu pedi ela sob encomenda há algum tempo já, né? E ela é bem louca Esses modelos novos, né, mano? A gente abre aqui, certo? Deixa eu fechar pra vocês verem A gente abre aqui e após fechar, ela já trava automático Não tem como você disparar Você tem que soltar aqui, né? Aí você dispara um, dois tiros separadamente Ou vocês podem fazer uma loucura aí e apertar os dois, né? De uma vez Mas o tranco é louco, ok? Pra vocês terem uma base do tamanho dela, ela é cano longo, né? Boito, meio de um Brasil E hoje a gente vai atirar com ela pra vocês verem aí o tranco, né? E como ela atira Eu já atirei com ela Eu acho, deixa eu só colocar ela aqui pra mim, colocar o fone Ela é bem louca, mano É xodó mesmo, eu sou meio fã de faroeste Então, né, dá pra saber porque eu gosto dela Bom, galera, como elas são dois tiros Eu vou dar um tiro e depois o outro Vou recarregar e vou dar arriscada aos dois de uma vez aí Pra vocês terem noção do tranco que ela dá, certo? Aí eu vou pegar e vou dar mais uns tiros em sequência Pra vocês terem um ângulo melhor da arma, ok? Coisa que eu não fiz com o vídeo da Imbel e da 36 Mas vamos lá então, galera Né? Vou carregar aqui Calibre 12, ok? Esqueci de falar A A680 é calibre 12 Então, dá um tranco meio forte Vamos lá Eu vou atirar um de cada vez primeiro Vamos lá Primeiro O da frente E agora O de trás Ok? Isso vai ter uma fumacinha, mano Pega mó bem Aí Damos um de cada vez Agora vamos experimentar Os dois juntos, galera Beleza? Como eu disse Tem a trava automática, né? Ela não dispara Vamos agora com os dois de uma vez Vamos lá Se liga no tranco Trancão nervoso, mano Chega a doer muito o ombro É embaçado mesmo Beleza? Agora eu vou pegar um outro ângulo Pra vocês, ok? Na lateral Pra vocês terem ideia aí De como é O tranco dela Um tiro de cada vez Ok? E agora Novamente Os dois tiros de uma vez Beleza? Vamos lá É, mano Dói muito, velho Bom, galera Esse foi mais um vídeo de game atirador Hoje Hoje A gente trouxe aí A A680-8 Ok? Uma arma cara E é da hora Pra gente tá brincando aí Praticando Dói muito, mano Dar os dois tiros de uma vez Pelo menos em mim Dói Né? Não sei vocês Mas é isso aí Não deixa de deixar o seu curtir aí Embaixo do vídeo Compartilhar E se inscrever no canal Ok? Se já for inscrito aí E for atirador também Passa pros amigos aí Faz uma divulgação aí Pra eles conhecerem E se inscreverem no canal Beleza? Um abraço, galera E é nóis